Vem aí o 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura e a 10ª Poultre Fé, de 10 a 12 de abril de 2018, em Chapecó, Santa Catarina. Os principais desafios da agricultura serão abordados neste que é um dos principais eventos nacionais do setor, reunindo cerca de 1.500 profissionais de toda a América Latina. Promovido todos os anos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas, Nuclevet, além de importantes discussões no campo técnico, a Poultre Fé possibilita à empresa expositora estreitar relacionamentos com os clientes, apresentar novidades e fortalecer a sua marca. O Presente Rural sente orgulho em ser parceiro deste evento e contribuir para o sucesso do mesmo que cresce a cada ano. Faça sua inscrição antecipada no site www.nucleovet.com.br Acompanhe a cobertura do evento através de nossas redes sociais, nosso canal do Youtube e pelo site O Presente Rural. 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura, em Chapecó, Santa Catarina. 20º Simpósio Brasil Sul de Agricultura, em Sapecó, Santa Catarina. 20º Simpósio Brasil Sul de Agricultura